5 ações nas quais eu vou investir em 2024 e claro, uma ação bônus para quem ficar até o final. Talvez de sábado, talvez dão, mas todo final de ano, todo mês de dezembro, eu gravo um vídeo mostrando, explicando algumas teses de investimento que eu tenho e onde eu vou investir o meu dinheiro pessoal e no final do ano eu venho para prestar contas do vídeo anterior que eu fiz. Então você pode pesquisar no próprio YouTube e ver que eu fiz um vídeo lá, que foi publicado há mais ou menos um ano, 5 ações onde vou investir em 2023, tá? Inclusive o link para esse vídeo está aqui embaixo na descrição. Em 2022 fizemos a mesma coisa, 3 ações que vou investir em 2022, mais 3 que não vou, que foi uma pegada um pouco diferente. E agora a gente vem fazer esse vídeo para eu te mostrar o que está na minha cabeça, o que eu acredito que vai acontecer com o mercado de ações em 2024 e como a gente deve se preparar para 2025, que deve ser um ano completamente diferente. Mas antes da gente entrar especificamente nas 5 ações para 2024, eu preciso fazer uma prestação de contas. Então se você for acessar esse vídeo, está na descrição, você vai ver quais eram aquelas ações que eu escolhi na época para investir em 2023. Quer dizer que eu investi somente nessas ações? Não, mas eram aquelas de minha maior confiança, tá? E antes de mais nada, isso aqui não é uma recomendação de investimento. São investimentos que eu estou fazendo para a minha realidade, para o meu perfil, mas que eu acredito que vão desempenhar bem nos próximos meses, nos próximos anos. Não quer dizer que vai dar um super resultado somente em 2024, no ano seguinte, a gente vem acertando recorrentemente, mas não quer dizer que esse é o meu objetivo final. Eu quero investir a médio e longo prazo e não apenas olhando para o curto prazo. Então vamos lá, vamos para a prestação de contas. Olha, o que a gente viu acontecer nesse ano aqui de 2023 até hoje, dia 19 de dezembro, que eu estou gravando esse vídeo aqui para você. A gente viu a valorização do índice Bovespa, ou seja, da média das ações, na casa de 23,78%. Então não é nada simples bater essa rentabilidade de 23,78%. Mas resgatando aquelas ações que eu selecionei para 2023, aqui estão elas 5, vamos olhar uma por uma, tá? Uma delas foi Banco do Brasil, que teve um desempenho, né? Eu venho falando no vídeo de 2022, também estava, eu alertei, inclusive enfatizei no vídeo que eu escrevi no ano passado, por mais que tenha rendido bem 2022, continua dado de barato. E o que a gente vê aqui é uma valorização muito acima da média na faixa dos 80%, tá? Outra ação que não deu resultado neste ano, mas não tem problema, como eu falei para você, meu foco não está no curto prazo, foi uma rentabilidade negativa, ó, menos 5% na SLC Agrícola. E SLC Agrícola, já falando sobre isso, para mim é uma tese de médio-longo prazo. Por quê? Se você parar para observar o que acontece com o nosso PIB no Brasil, a gente vê que o nosso PIB da indústria está completamente estacionado, enquanto o do agronegócio é um negócio que cresce continuamente. Deixa eu mostrar para você. Olha só, aqui você está vendo basicamente o cálculo do PIB pela ótica da produção dos principais setores da nossa economia. Então, a gente tem três principais setores, tá? Isso aqui é do relatório do IBGE, tá? Da divulgação do PIB do terceiro trimestre de 2023. Então, você vê aqui, o PIB da indústria, né? A produção da indústria, como é que está? Caindo de 2010 para cá. Então, o negócio é completamente devastador. A indústria está sofrendo muito há muito tempo, tá? A gente vê o setor de serviços, que é mais volátil, cresce um pouco, caiu um pouco, cresce um pouco. E agora, nos últimos meses, os indicadores vêm mostrando queda. E o agronegócio, você vê que é um crescimento. Claro, existe uma pequena volatilidade, por conta até do clima, mas é um crescimento contínuo, né? Então, é por isso que você vê por aí que a produtividade é muito grande do agronegócio. É por isso que você vê por aí que o agronegócio leva o Brasil nas costas. De fato, o que faz com que o nosso PIB cresça é o agronegócio, tá? Por quê? Serviços oscilam muito, a indústria só decresce com o passar do tempo. Então, o agro é o que nos leva para frente. E a SLC é uma empresa, é o maior grupo hoje de plantio, de grãos do Brasil. E é uma empresa que planta soja, milho e algodão e vem crescendo muito forte, né? Ela comprou a Terra Santa, fez essa movimentação alguns meses atrás, tomou mais dívida para isso, já está conseguindo colher os primeiros frutos dessa plantação na Terra Santa, tem terra arrendada também. Então, é uma máquina, literalmente, é o pensamento aqui de médio e longo prazo. Invisto na SLC desde 2019, já venho tendo uma boa lucratividade, mais do que 100% de valorização. e tem muito espaço para frente. Eu vou continuar investindo assim como eu vou continuar investindo em Banco do Brasil. Outra ação que eu salientei bastante, que muita gente me criticava por conta dela, por conta dela estar estacionada, dois anos, 2021, 2022, foi justamente a Sanepar. Mas eu sempre comentava, pessoal, atenção aos indicadores. Não faz sentido uma empresa que cresceu o lucro em todos os anos da sua história, exceto em 2022, que a gente teve ali, em 2020, perdão, que a gente teve semana do Acolgeo, mais crise hídrica, teve uma pequena queda, certo? E em 2022 também teve uma pequena queda no lucro, mas foi por conta de um custo da dívida muito maior, porque a gente viu o juros sair de 2% para 14%, então teve um impacto pontual. Mas em todos os outros períodos, crescimento dos lucros, assustador ano após ano, e a ação estava valendo lá 60%, 70% do seu patrimônio. Não tem nexo, não faz sentido nenhum. Então a gente viu uma ampla valorização de 70% nessa ação. Outra ação que eu comentei que investiria é a Odontoprev, certo? A gente viu uma valorização, chega a travar aqui, de 36% nessa ação. E também outra ação, a Ezetec, certo? Você até ficou um pouco confuso, deixa eu mudar essa cor aqui. A ação da Ezetec é uma construtora, mirando aqui essa possibilidade de queda na taxa de juros que a gente tinha lá no final do ano passado, o investimento da Ezetec vem rendendo muito bem, obrigado, cerca de 50% de valorização. Então se a gente pegasse as 5 posições aqui, por exemplo, e somar elas, vou pegar aqui, 81% mais 71% mais 49% da rentabilidade, mais 36%, estou jogando para baixo, nem estou pegando os vírgula alguma coisa, menos 5% lá da SLC e dividir por 5, a gente vai ver uma rentabilidade média dessas ações aqui na faixa de 46,4%, que é aproximadamente o dobro do índice Bovespa. Então essas escolhas, essa seleção, essas ações que eu defini, concentrar para esse vídeo do ano passado, mostraram um resultado muito bom e não são ações que eu vendi, todas essas 5 ações eu mantenho na minha carteira de investimentos, porque eu vejo muito sentido, muito potencial de rentabilidade para todas elas. Se você quiser entender o porquê de cada ação, porquê que você escolheu, qual a base, aí você pode ver no vídeo do ano passado, cujo link está aqui na descrição. Hoje, o que eu quero fazer para você? Então aqui você já está vendo 5 ações que eu vou investir em 2024, as 5 estão na minha carteira, vão continuar, mas eu quero dar ênfase para duas dessas ações hoje e quero adicionar uma terceira ação. E essa terceira ação que eu vou adicionar, que na verdade é a sexta, então eu vou enfatizar duas e vou mostrar mais uma, então vamos para a 6. Essa sexta eu acredito que é o investimento mais óbvio no mercado de ações hoje em dia. O investimento mais óbvio no mercado de ações hoje em dia, você vai entender o porquê. Mas vamos lá, por partes. Mas antes de eu falar quais são essas ações, eu quero saber de você. Pode pausar o vídeo ou escrever enquanto eu estou falando aqui, coloque embaixo nos comentários. Qual ação você acredita que mais vai rentabilizar em 2024? Qual a melhor ação para investir em 2024? Na sua visão, manda aqui nos comentários que eu quero saber. E agora sim, vamos lá. Qual a primeira ação que eu quero enfatizar aqui para você? Esta aqui, chama Ezetec. Quem é Ezetec? Ezetec é uma construtora, uma empresa de construção civil. Ah, Vinícius, eu ouvi falar por aí que não se deve investir em empresas de construção civil. Calma, se você tiver um olhar puramente para dividendos, não faz sentido investir em Ezetec. Mas se você entender a nuance do ciclo econômico, que estamos num momento de queda nos juros, que é justamente um momento tático para investir numa construtora, e não em momento de elevação dos juros, não no momento de estagnação dos juros, mas no momento específico de comprar e vender em um determinado momento, porque a ação está muito barata, aí você pode pegar uma pequena parte do seu patrimônio, vai lá, investe nessa empresa que tem o potencial de alavancar bastante o seu patrimônio. Isso vai te ajudar, inclusive, a ter mais dinheiro para comprar mais ações que vão pagar bons dividendos, tá? Mas, é isso aí. Vamos falar sobre Ezetec. Ezetec, ela tem uma peculiaridade. As construtoras, como é que funciona uma empresa de construção civil, né? Basicamente, como é que funciona o mercado imobiliário? O mercado imobiliário fica muito aquecido, muito quente, quando as taxas de juros caem. Por quê? Porque a maioria das compras de imóveis no Brasil, se dão via financiamento imobiliário. Então, quando o juro cai, a taxa de juros cai, a nossa taxa selic, o que vem acontecendo desde agosto, o que você tem? Uma maior procura por financiamento, porque agora está mais barato de você comprar imóveis, né? O que no passado estava mais caro. Além disso, geralmente, quando você tem uma queda na taxa selic, você teve, antes disso, um aumento na empregabilidade, ou vai continuar tendo um aumento na empregabilidade. Então, olha só, as pessoas, a gente vê isso acontecendo neste momento. A gente tinha mais de 14% de desemprego, pouco tempo atrás, agora a gente tem menos de 8% de desemprego. Então, tem mais gente com dinheiro no bolso. Tendo mais gente com dinheiro no bolso, e com taxas de juros menores para financiamentos, com o passar do tempo, não estou dizendo que o juro está baixo agora, não estou dizendo que o financiamento está baixo agora, com o passar do tempo, estamos num ciclo da queda na taxa de juros. O que vai acontecer naturalmente? Aquelas pessoas que estavam com o sonho engavetado da casa própria vão fazer o quê? Vão comprar imóveis. E elas indo comprar imóveis, as construtoras constroem mais, vendem mais e, naturalmente, lucram mais. Então, o momento de você comprar é justamente o início do ciclo da queda na taxa de juros. Certo? E qual é o momento de você vender? É justamente quando os juros já estão num patamar mais baixo, onde fica difícil esse juro cair mais. E a gente tem que fazer uma análise macroeconômica para entender bem esse momento da venda, mas eu considero um excelente momento de compra, não é de hoje, tanto que já estava no vídeo do ano passado, mas eu continuo achando um bom momento de compra porque valorizou somente 50%. E acredite, nesse mercado, 50% é muito pouco, tanto que até que nem voltou ao valor do seu patrimônio. Já vou mostrar mais exemplos sobre isso. Mas o que acontece? É normal que a empresa de construção civil, toda empresa, ela tenha um lucro muito grande quando a taxa de juros cai e um lucro pequenininho ou prejuízo quando a taxa de juros sobe. É totalmente natural, porque quando as taxas de juros sobem, basicamente para o mercado imobiliário, você não tem mais muita construção, muita movimentação nesse setor. Só que a Exetec tem uma peculiaridade, ela dá lucro sempre, ano após ano. E por que isso acontece? Porque ela sempre opera com muito dinheiro em caixa. Então, olha só, ela tem uma dívida de 806 milhões e tem em caixa disponível 787 milhões. Então, na verdade, ela tem uma dívida de apenas 18 milhões. Por quê? Se ela quisesse, ela pegaria esses 787 milhões e pagaria grande parte dessa dívida que ela tem. Só que, na verdade, durante todo o período de tempo onde a taxa de juros está elevada, o que ela faz? Ela opera com uma dívida líquida negativa. Inclusive, no vídeo do ano passado, se você for olhar, você vai ver que ela tinha uma dívida líquida negativa e ela tinha 100, 200, 300 milhões a mais em caixa do que dívida para pagar. Só que o que ela fez? E você sempre tem que olhar muito bem isso. Ela aproveitou esses últimos anos onde o preço da ação estava bem mais baixo para usar e fazer programas de recompra de ações. O que é isso? Imagina o seguinte, a empresa tem lá um certo valor em caixa. Ela tinha lá 100, 200, 300 milhões a mais em caixa do que dívida para pagar. Então, não tinha muito dinheiro em caixa. E aí ela olha lá para a rentabilidade da renda fixa. você está rendendo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas eu acho um negócio melhor eu recomprar as minhas próprias ações porque o preço está absurdamente baixo porque daqui a pouco vem um novo ciclo da queda nos juros e aí as ações vão disparar e eu posso revender essas ações de novo. então, no olhar dessa empresa lá na semana do álcool gel, ó março a junho de 2020 ela viu opa, temos dinheiro em caixa quem tem dinheiro em caixa sempre tem opcionalidade temos dinheiro em caixa vamos recomprar grande parte das nossas ações foram lá e recompraram 10 milhões de ações praticamente aproveitaram aquele momento de preço baixo depois aconteceu de agosto de 2021 a fevereiro de 2022 teve um programa de recompra de ações outro programa de outubro de 2021 até abril de 2022 e outro programa no final de 2022 de maio até novembro de 2022 onde a empresa recomprou olha que loucura 30 milhões de ações praticamente então isso aqui são tem vários sinais primeiro sinal olha a gestão está colocando dinheiro para recomprar as suas próprias ações quando a gestão faz isso é porque ela acredita que não tem nenhum outro investimento melhor a ser feito do que recomprar as suas próprias ações porque ao invés dela querer revender para pegar dinheiro não, ela acredita que investir nas suas próprias ações é o que vai gerar mais lucro o que vai gerar mais resultado então a empresa recomprou mais de 10%, cerca de 15% do total de ações que ela tinha em circulação recomprou porque seria o melhor investimento para ela fazer naquele momento e poxa, se eu estou tendo um lucro de 50% nas ações da Zetec a empresa está tendo um lucro interessante por conta dessas recompras então o que ela fez? presta bem atenção ela pegou esse dinheiro que ela tinha em caixa que vai dar mais ou menos uns 500 milhões, meio bilhão e recomprou 30 milhões de ações certo? porque foi o melhor investimento que ela viu naquele momento já está dando resultado, já está dando lucro e o que ela vai fazer agora? naturalmente com a queda da taxa de juros a gente vê em todo o ciclo 2016 começou a cair o juro o que aconteceu com o lucro da empresa? começou a disparar 2021 começou a subir o juro no Brasil o que aconteceu com o lucro da empresa? começou a cair e agora a gente deve ter um novo ciclo de elevação no lucro da empresa por conta da queda na taxa de juros então é um mercado extremamente cíclico e quando a gente olha os indicadores aqui para verificar preço olha aqui ela está negociando ainda abaixo do quanto vale o seu patrimônio o que significa isso? um PVP, esse indicador de 0,91 já esteve mais baixo? esteve em 0,66 foi inclusive ali em 2022 na época que eu alertava bastante sobre Zetec aí subiu 50% e ficou em 0,9 mas continua muito barato veja que nos momentos de juros baixos esse indicador chega em duas vezes então pode triplicar chega em quase três vezes pode triplicar, quadruplicar depende muito do ciclo de queda nos juros mas o que significa um PVP de 0,91? significa que a empresa está sendo negociada na Bolsa de Valores por um preço equivalente a 91% do quanto vale o seu patrimônio hoje então imagina que a empresa tem um patrimônio que é avaliado em 1 bilhão 1 bilhão de reais ela está sendo negociada na Bolsa por 910 milhões vai fazer sentido uma empresa ter um PVP abaixo de 1? se e somente se a empresa dá prejuízo ou tem fortes chances de dar prejuízo só que olha a realidade hoje juro caindo o mais óbvio que acontece é que a empresa consiga expandir o seu lucro e se ela vai dar mais lucro não faz sentido ela valer menos que o patrimônio só faz sentido se ela tiver perspectiva de dar prejuízo ou se estiver dando prejuízo porque é normal você crer, você entender que poxa, se a empresa está dando prejuízo ou deve dar prejuízo faz sentido que o patrimônio dela vai ser corroído com o passar do tempo porque ela vai ter que vender parte do patrimônio para pagar as dívidas mas não é o caso ela praticamente não tem dívida então você pega uma ação extremamente barata valendo menos do que o patrimônio num momento excepcional para o seu nicho para o seu mercado ah Vinícius, mas o preço em relação ao lucro está muito alto ah Vinícius, mas o lucro em relação ao patrimônio está muito baixo ah Vinícius, mas o lucro está caindo nos últimos anos meu querido, minha querida isso aqui se trata de uma ação tática se trata de um setor que não é perene é um setor que apresenta sazonalidade só que a sazonalidade é relacionada ao juro então esqueça esses indicadores atrelados ao lucro esqueça esse indicador que se refere ao lucro passado porque no passado o juro estava absurdamente alto a perspectiva era só aumentar agora é queda você entende? então diante desse momento da empresa da solidez que a empresa tem de praticamente não ter nenhuma dívida tem basicamente o equivalente em dívida ela tem também em caixa está sendo gastado por um preço extremamente baixo e ter esse histórico de lucratividade você vê também aqui que ela veio conseguindo expandir a receita com o passar do tempo só caiu de 2022 para 2023 mas 2024 a gente deve continuar com o juro caindo então na minha visão é uma excelente ação e eu vou continuar investindo em Ezetec porque ainda vejo muito, mas muito potencial se a gente pegar aqui o histórico dos últimos anos a gente vai ver que normalmente ela disparou desabou enquanto a taxa de juros estava caindo até o início de 2020 depois de 2020 desabou isso é normal para uma empresa de construção civil e aqui em 2023 começou a entregar um excelente resultado valorizou muito até agosto depois caiu, deu oportunidade de nova entrada e agora está valorizando de novo aí é um alerta por isso que é bom você ir fazendo rebalanceamentos quem faz rebalanceamentos conseguiu vender essa ação um preço um pouco mais alto recomprou um preço um pouco mais baixo e vai conseguindo expandir a sua rentabilidade no meio desse ciclo então a primeira ação que eu queria salientar aqui para vocês é Ezetec segunda ação que eu quero salientar para você que eu já tenho em carteira que já está entregando bom resultado mas que eu vejo que tem muito mais potencial é a ação da Odontoprev o que é Odontoprev? Odontoprev nada mais é do que uma empresa que ela é basicamente consultório odontológico então clínico-odontológica ou seja, é uma empresa que tem um custo muito baixo certo? tem uma clientela que muitas vezes é recorrente o serviço do Odontoprev é muito bom até fiz um teste antes de investir e às vezes eu faço isso com as empresas que eu invisto eu vou testando como é que é o atendimento se o produto é bom e tudo mais e uma coisa que eu fiz pouco tempo atrás foi entrar no site do Odontoprev e para olhar resultado mesmo aí acabei entrando no site da empresa mesmo ou não em relação aos investidores e tinha um banner lá seja contratado pela nossa equipe você insere os seus dados e ligamos para você em até um minuto até 60 segundos alguma coisa assim e eu, um minuto? está de sacanagem comigo e era um domingo e aí eu peguei domingo coloquei meus dados em 3 segundos o meu celular tocou 3 segundos então poxa e a conversa com o atendente foi muito boa eu achei interessante a gente não foi nem um... claramente um vendedor foi uma vendedora, não é verdade não teve uma abordagem incisiva não teve aquele negócio de forçação de barra teve oferecimento de serviço explicação de serviço então gostei bastante do serviço e é uma empresa assim que quando você olha pela métrica de preço em relação ao valor do patrimônio é diametralmente o oposto da Zetec Zetec a tese é justamente porque o preço está muito baixo em relação ao patrimônio o que não faz sentido só que no caso do Odontoprev o normal para ela é ter um PVP muito maior do que esse inclusive ela está no menor PVP da sua história mas por que que isso acontece? porque ela tem um ROI muito alto e crescente o que que é o ROI? presta atenção a gente vai interrelacionar esses indicadores o ROI é o lucro em relação ao patrimônio então a empresa tem um determinado patrimônio quanto que vale o patrimônio da Odontoprev? vamos pegar aqui o patrimônio da Odontoprev ó, patrimônio líquido é 1.5 bilhão tá? Arredondando 1.5 bilhão e o que mais que a gente tem aqui? a gente tem o lucro né? então tem o patrimônio líquido 1.5 bilhão e o lucro quanto que ela dá de lucro aproximadamente? olhando aqui esse percentual eu já sei 500 milhões né? porque ela consegue pegar esse patrimônio e rentabilizar ele em 33,5% e eu vejo que quanto mais ela cresce olha que louco mais ela consegue aumentar essa margem de lucro então a margem de lucro dela é extremamente elevada aqui a gente vê a margem de lucro vê expandindo de 15% aqui para 23% e a gente vê o retorno do seu patrimônio líquido extremamente elevado então se esse patrimônio é altamente rentabilizado é normal que os investidores paguem um preço maior por esse patrimônio né? então se trata de um setor aqui mais perene bem diferente do EZTEC que é um setor mais tático momentâneo pontual por conta dos juros né? e um outro ponto por ser um consultório odontológico não tem muito patrimônio então o fato é que a empresa ela gera muito lucro com pouco patrimônio e por isso não quer dizer que o preço está alto em relação ao patrimônio é o patrimônio que é pequeno em relação ao total de lucro que essa empresa dá você entende? e aqui a gente vê uma empresa que não tem dívida tem uma rentabilidade boa certo? inclusive é uma das poucas uma das poucas empresas que realmente não tem nenhum centavo de dívida não é que nem a EZTEC que ela tem bastante dinheiro em caixa e um pouco de dívida aqui e a dívida líquida fica pequenininha ou negativa ela não tem nenhum centavo não cabe em uma mão tá? o número de empresas da bolsa que não tem nenhum centavo de dívida o Donto Prev é uma delas então trabalha com folga tem 348 milhões de reais em caixa é um negócio formidável e o que a gente vê acontecendo? é interessante a gente olhar esse gráfico aqui nesse gráfico você vê o lucro da empresa em relação a cotação da ação e o que a gente vê acontecendo? o lucro da empresa vem crescendo nos últimos anos enquanto o preço da ação vem caindo nos últimos anos ah Vinícius mas olha aqui o preço da ação não anda desde 2012 cuidado cuidado por isso que você tem que conhecer bem as bases de dados antes de você tomar qualquer decisão de investimento por quê? deixa eu abrir aqui pra você o Donto Prev abrindo aqui o Donto Prev você vai ver o seguinte se você pegar todo o histórico do Donto Prev vamos pegar aqui o semanal e vamos pegar todos os últimos anos você vai ver que a empresa tem o preço da ação crescente por quê? porque nesse gráfico aqui a gente tá olhando o retorno total a gente tá olhando a rentabilidade e mais dividendos nesse gráfico aqui que o investidor 10 apresenta ele não pega os dividendos então por exemplo em 2014 o preço da ação tava a 9 reais vamos dar uma olhada não em 2014 o preço ajustado vamos pegar aqui o preço ajustado com o pagamento de dividendos vai bater o quê? 6 reais então cuidado o que você tem que olhar a dinâmica? olha a dinâmica mais de curta aqui porque daí não vai ficar não vai te enganar essa falta de ajuste aqui com os dividendos então o que a gente vê desde 2019 acontecendo que é justamente isso aqui que a gente tá vendo desde 2019 a gente vê o preço da ação caindo e o que tá acontecendo com o lucro da empresa? isso aqui você pode confiar subindo continuamente quando você olha aqui vamos dar uma olhadinha aqui no payout olha só quando você olha aqui o histórico você vai ver que a empresa ela tá crescendo o seu lucro 2023 ainda falta o resultado do quarto trimestre no ano ela deu 396 milhões então deve fechar o ano em mais ou menos uns 520 milhões aproximadamente ano passado foi 450 então novamente deve crescer lucro ou seja desde 2019 ela vem crescendo lucro lucro recorrente deve ter um lucro recorde aqui certo em 2023 aqui em 2017 teve fator não recorrente só que o preço da ação tá caindo por que que isso tá acontecendo? primeiro é uma empresa pequena se trata de uma empresa bem menor hoje nós não temos mais grau de investimento no Brasil então o fundo de pensão não consegue investir no Brasil Brasil é um mercado que tá sendo muito pouco acessado por estrangeiros e quando você tem esses volumes de recursos entrando no Brasil essa ação deve deslanchar à medida que a gente ganha atratividade à medida que os juros caem à medida que a bolsa de valores fica um pouco mais atrativa essa ação deve deslanchar então olhando aqui os indicadores mais fundamentais da Odontoprev na minha visão é uma excelente ação pra se investir porque na ótica dela está extremamente defasada o lucro tá subindo o preço tá caindo não tem dívida dá um retorno em relação ao patrimônio do lucro de mais de 30% ao ano então é um negócio assustador assustador de tão bom por isso que eu continuo investindo na Odontoprev que salientar pra você Ezetec e Odontoprev e agora sim a gente vai pra aquela ação que eu considero a mais óbvia a que mais deve se beneficiar de um movimento que já começou a acontecer sobre qual movimento que eu tô falando eu tô falando sobre o movimento da bolsa de valores olha só B3 essa é a ação que eu vou incluir hoje pra te mostrar a ação da nossa própria bolsa de valores talvez você saiba talvez não mas a bolsa de valores tem ações negociadas na sua na própria bolsa de valores qual é a minha tese porque que eu acredito que a B3 a nossa bolsa de valores ela deve andar muito bem no próximo ano e nos próximos anos vamos dar uma olhadinha aqui eu peguei o relatório tá relatório de pessoas físicas do terceiro trimestre de 2023 que foi fornecido diretamente pela nossa bolsa de valores pela B3 o que que você vê acontecendo de 2011 até 2016 a gente tinha uma época de juros extremamente altos no Brasil a gente viu juros subindo aqui uma inflação muito grande em 2015 no final de 2016 a gente viu a taxa de juros caindo mais aqui no Brasil pra patamares que nunca tinham chegado antes antes o mínimo a taxa de juros mínima que tinha chegado era 7,25% e a gente veio pra 4,5% depois foi pra 2% com a semana do acolgeu com isso as pessoas elas passaram a ter uma rentabilidade muito menor do que elas estavam acostumadas na renda fixa hoje nós já temos uma rentabilidade na renda fixa inferior a 1% ao mês se a gente pegar a nossa taxa selic ou o CDI então o que que aconteceu as pessoas deixaram de ganhar o seu 1% ao mês depois deixaram de ganhar o seu 0,9% ao mês na renda fixa depois deixaram de ganhar o seu 0,8% na renda fixa e eu preciso buscar mais rentabilidade onde que está rendendo as pessoas migraram pra Bolsa de Valores e foi aí que a gente viu um grande boom do mercado de ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil onde a gente viu aqui que a gente chegou a 800 mil investidores certo lá em 2018 depois a gente chegou a 1,7 milhão em 2019 depois a gente foi crescendo, crescendo, crescendo crescendo até 2021 a gente chegou aqui em mais de 6 milhões você pode ver 6,2 até o início de 2023 6,2 milhões de investidores e a gente passou a cair um pouquinho perdemos aqui cerca de 500 milhões de contas abertas não necessariamente CPF mas contas abertas CPF a gente teve 5,3 milhões e agora estamos com 4,9 milhões de CPFs investindo em Bolsa por que que isso está acontecendo? qual é a dinâmica? quando a taxa de juros cai as pessoas buscam mais rentabilidade onde tem um potência maior no mercado de ações então a gente deve ter um crescimento no número de investidores só que o que aconteceu? a gente chegou num teto chegou num teto aqui em janeiro de 2023 e de janeiro de 2023 para frente ficamos estacionados e depois começou a cair o número de investidores logo começou a cair a taxa de juros então a gente tem realmente as pessoas fazendo o contrário do que devem fazer as pessoas elas partem para a renda fixa quando a rentabilidade de renda fixa está mais alta e elas partem para as ações quando a rentabilidade de renda fixa está mais baixa quando a lógica deveria ser exatamente o oposto quanto maior a rentabilidade da renda fixa maior a oportunidade na bolsa de valores na renda variável então a gente tem esse número de CPFs diminuindo número de investidores caindo na bolsa de valores e quando que isso vai inverter? de novo quando a gente chegar numa taxa selic de 10% 9% 8% que a gente pode chegar nos próximos 1, 2 anos aqui a gente vai ter uma enxurrada de pessoas entrando para a bolsa de valores como a gente teve no passado e isso fez com que o lucro da bolsa de valores disparasse se você olhar aqui o lucro a partir de 2016 fim de 2016 foi quando começou a cair a taxa de juros 2017 não teve tanto impacto assim a partir de 2018 a gente começou a ter lucro cada vez maior na B3 2021 começou a subir a taxa de juros então caiu um pouquinho o lucro certo? 2023 continua essa dinâmica mas a empresa deve ter um lucro um pouco maior do que 2022 já por quê? porque a gente já tem movimentação de investidores estrangeiros a gente já tem movimentação do smart money entrando por conta da queda na taxa de juros e o que a gente deve ter a partir de 2024? a partir de 2024 a gente deve ter um ciclo similar a esse por quê? as pessoas vão passar a ganhar muito menos dinheiro na renda fixa certo? vão buscar uma outra alternativa vão para a bolsa de valores se elas forem para a bolsa de valores não importa se vão para ações investindo para fundos imobiliários vão pagar uma taxinha emolumento, taxa de registro taxa de liquidação aquelas taxinhas mesmo para corretora taxa zero sempre tem uma taxinha que cabe a B3 ah não Vinícius elas vão sair da poupança CDB, LCI, LCA previdência privada que elas tem no banco e vão investir em debênture criou o CRA em um investimento de renda fixa um pouco mais turbinado não tem problema se elas não forem para a bolsa e buscarem uma rentabilidade maior elas vão pagar uma taxinha para a B3 ah elas vão para o mercado de derivativos Vinícius para contratos futuros elas pagam uma taxa para a B3 talvez você saiba talvez não mas qual é a origem da B3 no passado a gente tinha a bolsa de valorização São Paulo a Bovespa e a BMF que era a bolsa de mercadorias e futuros na Bovespa a gente tinha a negociação à vista então o que é negociação à vista eu comprovendo bens ações fundos imobiliários e assim por diante na BMF eu tenho bolsa de mercadorias e futuros então contratos derivativos contratos a ter para proteção de uma plantação de café de sóio seja lá o que for então eu tenho esse tipo de contrato aí elas se uniram elas se fundiram e virou a BMF Bovespa só que tinha uma outra instituição separada que era a CETIP em 2017 a BMF Bovespa se juntaram com a CETIP então são três bolsas juntas por isso que o nome da bolsa é B3 a CETIP é quem fazia toda a custódia toda a custódia dos investimentos em renda fixa como por exemplo debêntures crise cras então se você investir no tesouro direto você paga uma taxa lá 0.2% ao ano que é a taxa da administração cobrada pela B3 pela bolsa de valores então se você sair do banco hoje se você sair tirar os seus investimentos do banco hoje o que acontece você paga uma taxa para B3 seja para comprar seja para vender seja para entrar seja para sair então se você acredita que nos próximos anos a gente vai ter um fluxo saindo do banco e indo para investimentos minimamente mais decentes do que os investimentos que você encontra principalmente nos bancões essa empresa tem que se beneficiar e é um processo natural então acredito que um ciclo como aconteceu em 2016 vai acontecer de forma muito similar né a partir de 2024 2024 podemos dizer que as ações da B3 elas estão baratas não podemos dizer que as ações da B3 estão absurdamente baratas né mas se a gente confrontar com o histórico vai ver que não estamos no topo quando eu olho o preço em relação ao patrimônio quando eu olho o preço em relação ao lucro eu vejo que poxa estamos quase a metade do preço em relação ao lucro então aqui a gente vê um desconto e como a gente está falando aqui de um monopólio só tem uma bolsa de valores naturalmente o mercado paga mais um preço maior por uma ação como essa que não tem competidor né quais são as grandes vantagens a empresa não tem dívida então você pode ver que eu só estou te mostrando aqui as três ações que eu fatizei dívida líquida negativa ou quase a empresa tem uma margem de lucro assustadora 40% ou seja a cada um real que a empresa fatura né na verdade tem receita líquida receita líquida é o faturamento menos os impostos diretos então praticamente a cada um real que a empresa fatura 40 centavos é lucro se eu pego o ROI o quanto que é o lucro em relação ao patrimônio olha o gatilho de alta que teve a partir de 2017 e ela conseguiu manter ela conseguiu manter né 20% de lucro em relação ao quanto vale o seu patrimônio crescimento médio dos lucros anuais 26% ao ano então você vê que uma empresa extremamente saudável no mercado sem competidores no momento excepcional para que ela consegue ter mais resultado entregar mais resultado e que a gente deve ter é um outro gatilho no número de investidores uma outra elevação no número de investidores naturalmente depois dessa elevação no número de investidores isso vai refletir onde? no lucro esse lucro deve expandir novamente e quando vier a próxima alta na taxa de juros a empresa vai cair o lucro? vai mas vai cair pouquinho de forma que não volte para o patamar interior porque aquelas pessoas que já largaram os investimentos ruins no banco já conhecem um outro universo um outro mundo quem sabe vão sair das ações vão para o fundo imobiliário vai para o fundo imobiliário vai para a debênture cria e cria tesouro direto e fica nesse ambiente onde sempre vai estar pagando uma taxa para a B3 e tem mais um ponto interessante a B3 não invista há bastante tempo a B3 não precisa fazer propaganda porque todos nós meus colegas é profissão também eles fazem propaganda para a B3 e suscitam que você invista na B3 porque consideram um bom negócio e a gente comprova para você os resultados que a gente gera tá bom? aqui estão então seis ações cinco mais uma deixei essa última que na minha visão é a mais óbvia para os próximos anos para o final para você que ficou até aqui se você gostou desse vídeo se fez sentido para você toque embaixo em gostei compartilha com seus amigos te inscreve no canal ativa o sininho faça todo esse processo e me conta aqui nos comentários se você ainda não mandou qual a ação que você acredita que mais vai rentabilizar em 2024 manda aqui nos comentários que eu quero saber quem sabe a gente faça um vídeo só sobre essa ação um abraço vamos para cima que é só o começo Deus abençoe você e sua família quero te ver sempre em alta e aí eu vou te ver Obrigado.